Mesmo não sendo o país mais rico e poderoso do planeta, a Itália, graças a diversos fatores, é um dos países mais conhecidos, inclusive foi eleito por uma revista norte-americana como o país com maior influência cultural no mundo. Por ter alguns dos monumentos mais famosos, uma culinária incrível e alguns dos maiores artistas de todos os tempos, é bem comum conhecermos muito sobre o país, até mesmo sem nunca ter pisado lá. Provavelmente você também conheça bastante sobre a Itália, mas qual Itália você conhece? Essa ou essa? Essa ou essa? Tenho quase certeza de que sei qual foi a sua resposta, pois normalmente a Itália que conhecemos é o país de cidades como Veneza, Roma e Milão, dos superesportivos Ferrari, Lamborghini e de belas paisagens. Mas existe uma outra Itália, bem menos conhecida e com imagens que mais se parecem de países de terceiro mundo. A diferença, como vimos nas imagens, é tão grande que se fossem vistas isoladamente, facilmente poderiam ser consideradas de países diferentes, como se existissem duas Itálias. E que regiões são essas, de diferenças tão marcantes? Como o país chegou nessa situação? E será que tanta diferença será capaz de realmente dividir a Itália em dois novos países? Em termos territoriais, a Itália está longe de ser um dos maiores países do mundo. O país que possui a forma de uma bota ocupa a modesta posição de número 71 na classificação por tamanho e é menor do que o estado do Maranhão. Mas não se engane, mesmo sendo pequena, a Itália é a oitava maior economia do mundo e uma das nações mais industrializadas do planeta. O país possui grandes empresas, como a montadora Fiat, a fabricante de pneus Pirelli, a operadora de telefonia TIM e muitas outras que com certeza você utiliza ou já utilizou em algum momento da sua vida. Com um território pequeno e tantas empresas, o normal seria pensar que elas estão espalhadas por todo o país, porém, na realidade, a esmagadora maioria delas possui sua sede na região norte. Durante muito tempo, as principais empresas italianas estavam em uma região que ficou conhecida como Triângulo Industrial, devido à forma geométrica que une as cidades de Milão, Gênova e Turim. Com o passar do tempo, as empresas se espalharam para outras cidades e hoje as cidades de Bolonha e Treviso formam, junto com Milão, o novo Triângulo Industrial. Mesmo com essas mudanças, a maioria das companhias italianas continuam na região norte do país, contribuindo para a grande desigualdade que existe entre o norte e o sul. Entre as cidades mais distantes da Itália existem cerca de 1.600 quilômetros, uma distância relativamente curta, que pode facilmente ser realizada em menos de um dia de viagem. Porém, analisando apenas os dados econômicos do país, podemos ter a impressão de lugares completamente distintos, com um abismo tão grande que poderíamos inclusive dizer que estão em continentes diferentes. Esse mapa, por exemplo, que mostra o produto interno bruto por pessoa, o famoso PIB per capita de cada região italiana, deixa claro que existe uma grande divisão. Enquanto todas as regiões do norte do país possuem valores acima de 25 mil euros anuais, na medida em que nos dirigimos ao sul, podemos perceber que praticamente todas as regiões possuem valores bem inferiores. A diferença fica ainda mais clara quando comparamos as regiões que possuem o maior e o menor PIB per capita do país. Por exemplo, a região de Bousano, que fica lá no norte, bem próxima da Áustria, registrou em 2019 um PIB per capita de quase 50 mil euros. Já a Calábria, que está tão ao sul ao ponto de ser o bico da bota, tem um valor quase três vezes menor. Essa enorme diferença se reflete em vários indicadores. Como podemos ver nesse mapa da pobreza, elaborado com dados de 2020, nas regiões mais ao sul, quatro em cada dez moradores correm risco de pobreza e exclusão social. Enquanto isso, apenas um de cada dez italianos do norte se encontra na mesma situação. E analisando apenas os dados relativos ao desemprego em 2021, teremos a certeza de que se tratam de regiões muito diferentes. Enquanto o norte possui taxas parecidas com outros países ricos da Europa, o sul, com mais de 15% de desempregados, poderia facilmente estar situado na América Latina. Mas afinal de contas, como duas regiões tão próximas em um país tão pequeno se distanciaram tanto? A desigualdade entre norte e sul da Itália é antiga e também muito discutida no país. A questione meridionale, ou questão do sul no bom e velho português, é um assunto debatido há mais de um século. Para alguns estudiosos, fatores culturais são determinantes para essa diferença. A defesa dessa ideia alega que a queda do Império Romano e a posterior divisão da Itália em vários pequenos reinos ou cidades-estado moldou povos diferentes. Enquanto na região norte foram formados vários pequenos reinos que lutavam entre si e contra invasores, o sul passou a maior parte do tempo dividido em apenas dois reinos e controlados por muito tempo por reis espanhóis. Segundo essa ótica, os nortistas eram obrigados a cooperarem entre si para enfrentarem os inimigos e isso criou uma população colaborativa e ao mesmo tempo mais propensa a correr riscos. Mesmo livre das guerras, a paz da região sul era abalada pela corrupção dos reis, que cobravam altos impostos e não forneciam a mínima segurança a seus moradores. Essa situação de insegurança incentivou o comportamento dos sulistas a se tornarem mais desconfiados, ou críticos, em relação às autoridades e mais fechados também, propensos a proteger o seu núcleo familiar. Nem todos compartilham dessa opinião. Inclusive, existem alegações de racismo nesse tipo de argumento, pois em alguns casos, principalmente em estudos mais antigos, os sulistas foram apontados como menos inteligentes. Existem pesquisadores que apontam outras causas, como a geografia, como motivo principal de tanta diferença. A Itália, como conhecemos hoje, é um país novo. Mais novo que o Brasil, inclusive. Depois de séculos dividido, finalmente o país foi reunificado em 1861, após o reino de Piemonte liderar a libertação e união dos demais reinos. Segundo os dados disponíveis na época da unificação, a situação econômica entre norte e sul eram bastante parecidas. O norte possuía um produto interno bruto entre 7% e 15% maior, porém no sul, por sua vez, os produtos eram mais baratos, deixando tudo um pouco mais nivelado. A desigualdade disparou após a unificação em menos de um século depois. Em 1951, o PIB da região norte superou o do sul em 50%. Uma grande diferença que, segundo o economista Vitório Daniele, autor de vários livros sobre o assunto, se deve principalmente à geografia. Para o estudioso, a geografia castigou o sul e favoreceu o norte na medida em que o mundo foi se transformando. No momento da unificação, a sociedade ainda estava passando por grandes transformações, provocadas principalmente pela Revolução Industrial. E a Itália era, nessa época, uma nação essencialmente agrícola. Na medida em que o país começou a se modernizar, o norte estava mais próximo dos outros países europeus, o que garantiu acesso a matérias-primas e mercados consumidores para seus produtos. A geografia também beneficiou o norte com relevo e quantidade de água para gerar energia, capaz de abastecer as novas indústrias. Com o aumento da população mundial e da demanda por alimentos, o norte conseguiu aumentar a agricultura, pois possuía melhores terras, grandes fontes de água para irrigação e planícies que ajudavam a ter melhor produtividade. O sul, em compensação, tem grande parte de seu território coberto pela Cordilheira dos Apeninos, o que dificulta a agricultura e a construção de infraestrutura ligando as cidades. Na medida em que o norte se industrializou, o sul se manteve essencialmente rural, e a diferença entre as duas regiões só aumentou, até chegar ao ponto máximo na metade do século passado. A geografia continua sendo importante, e um exemplo é o fato do norte da Itália estar inserida em uma região que é conhecida atualmente como Banana Azul Europeia. Essa zona, que vai da Inglaterra até a Itália, passando por Alemanha, Países Baixos e Bélgica, é considerada a espinha dorsal e região de maior poder aquisitivo da União Europeia. Definitivamente, a geografia ajudou o norte do país, mas é importante lembrar que uma boa gestão pode encontrar nos desafios grandes oportunidades e conseguir, em meio à crise, planos que tragam vantagens em busca do equilíbrio social. Pensando assim, é possível surgir a pergunta, mas e os políticos? O que fizeram para reduzir a desigualdade? Na verdade, algumas decisões políticas só serviram para piorar a situação, como a Batalha do Trigo implantada pelo ditador Benito Mussolini. Em 1925, o líder fascista decidiu que precisava tornar o país autossuficiente em trigo e proibiu as importações do cereal. Para compensar, o governo obrigou a plantação de trigo em todo o país, impondo pesadas sanções aos agricultores que não plantassem trigo e não atingissem as metas de produção imposta pelo Estado. A medida no curto prazo livrou a Itália da dependência do trigo estrangeiro, mas afundou ainda mais a região sul. Devido à proibição de outros plantios, faltou alimentos e, para atingir as ambiciosas metas, as lavouras foram mecanizadas e muitos trabalhadores perderam seus empregos. A mecanização poderia ter sido positiva, caso a região possuísse indústrias para absorver a mão de obra. Como não era o caso, o desemprego disparou. Todos esses fatores, somados à destruição provocada pela Segunda Guerra, levaram ao recorde de desigualdade registrado em 1951. Somente no plano de recuperação do pós-guerra, a região sul recebeu atenção e verbas para o desenvolvimento. Foi criado o Casa del Mezzogiorno, um órgão público para promover o desenvolvimento da região. Durante as décadas de 1950 e 1960, vários investimentos em infraestrutura foram realizados e o Estado transferiu para a região algumas grandes indústrias. Os resultados iniciais foram ótimos e, em 20 anos, a diferença entre as regiões havia caído consideravelmente. Em 1970, por exemplo, a diferença do PIB entre Norte e Sul estava em 35% e alguns especialistas indicavam que, em 2020, as regiões estariam em condições de igualdade. Porém, o programa apresentou diversas falhas e foi encerrado em 1984. Desde então, a diferença só aumentou e, agora que já passamos de 2020, a situação se parece mais com 1950 do que com o futuro sonhado. Se você conhece algo da política italiana, sabe muito bem que o consenso é algo raro, por lá, e isso desde a unificação do país. Recentemente, fizemos um vídeo aqui no canal sobre a Suíça e, nesse vídeo, contamos sobre como o país foi criado após a união de vários cantões. Como o país surgiu da união, não existia o sentimento de vencedor e vencido e cada região manteve sua autonomia. Esses fatores foram e continuam sendo importantes para o sucesso econômico de todo o país. Mas, no caso da Itália, foi diferente e, apesar de não ser possível generalizar, após a unificação, os nortistas ficaram com o sentimento de vitória e o sul derrotado. Com a centralização das decisões em Roma, a rivalidade entre regiões continuou aumentando cada vez mais. O norte, por ser mais rico, alega que seus impostos são utilizados para sustentar o sul, menos desenvolvido. O sul, por sua vez, alega que o norte só é mais desenvolvido pelo favorecimento político desde a unificação. Somado a isso, as questões culturais, que já falamos, e muito preconceito, como é bem comum nesses casos, temos a receita perfeita para o movimento separatista. Na verdade, são vários movimentos que querem dividir o país, mas o mais forte, que chegou mais perto e continua insistindo nesse objetivo, é o movimento pela criação de Padânia. O nome do novo país faz referência à região do Vale do Rio Pó, porém o novo país iria além e seria formado por 11 das 20 regiões italianas. O novo país ficaria com praticamente metade do território da população italiana, porém com uma fatia muito maior da economia. A Itália perderia entre 60% e 70% do PIB para Padânia. O movimento separatista ganhou força na década de 1990 com o surgimento do partido político Liga Norte, que cresceu e chegou a declarar a independência de Padânia em 1996. No ano seguinte, foi realizado um plebiscito e 97% dos 5 milhões de votantes elegeram se separar. Porém, nenhum país ou organismo internacional reconheceu o novo país. Após a primeira tentativa, o movimento perdeu força e a Liga Norte foi envolvida em várias denúncias de corrupção. Porém, o partido hoje governa várias regiões do norte da Itália e atualmente luta para que essas regiões se tornem cada vez mais independentes do governo de Roma, podendo essa ser uma nova estratégia para uma separação definitiva no futuro. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza de que vai gostar desse também, sobre um pequeno país europeu que se tornou um dos mais ricos do mundo. É só clicar! Muito obrigado por assistir até aqui! Abraços e até o próximo vídeo!